Bom dia! Está quente aqui no sul da Itália. Até respondi uma pergunta acerca disso. No verão aqui, pessoal, é simplesmente insuportável. Eu sou capixaba e o máximo que eu já peguei ali no Espírito Santo foram ali 37, 38 graus, que eu já tenho registrado. Então, assim, até no verão é quente, Vila Velha é quente, mas é aquele vento do mar, então é um vento um pouco mais fresco, então ameniza um pouco no verão. Fica um clima gostoso em alguns momentos. Eu confesso que eu não sou muito do calor, não, eu prefiro um tempo frio. Já aqui, no primeiro verão que nós pegamos, foi completamente insuportável. Fazia aqui 41, 42, 43 graus. E não é nada a questão de mudança climática. É porque no verão sobe uma massa de ar quente da África, ali do Saara, e daí torna o clima completamente insuportável. Fica, assim, até pesado para respirar. Eu não gosto. O planejamento, realmente, era passar o verão em regiões da Itália mais frescas, ou até mesmo no Brasil, mas é complicado, né? Cinco pessoas ir para o Brasil e tem questão de trabalhos, estudos, enfim, não dá. Falar um pouquinho sobre o idioma italiano, tá? Eu vejo muitas pessoas falando aqui que você precisa vir aqui para a Itália, trabalhar, que você não precisa falar italiano, que basta o português. Olha, já cansei de falar que isso é mentira, tá, pessoal? Olha, olha, aqui a minoria da minoria das pessoas falam inglês. Contei a história da minha esposa, que ela foi ser atendida em Empoli, e as médicas não sabiam falar inglês logo quando nós chegamos. Ela estava gestante, e eles foram obrigados a chamar uma enfermeira que tinha feito um estágio fora para poder conversar conosco. Então, assim, até no nível profissional médico, a maioria não fala inglês. Como é que a população aqui vai falar inglês? Confesso que foi uma grande surpresa para mim, que a maioria da população, elas não focaram tanto, assim, igual a gente no Brasil, quando a gente é uma classe média, o que a gente quer, né? Fazer faculdade, graduar, nível profissional, aqui eles não têm muito isso, não. Vocês vão ver na fera. Tanto que o vestibular de medicina, por exemplo, 4 por vaga. Para mim, quando eu vi esse dado, tomei um susto, porque quando eu passei na Emescan, na Santa Casa de Vitória, no caso, em 2002, comecei em 2003, eram 33 por vaga. Então, assim, eu sempre fui acostumado com aquele nível de concorrência altíssima, né? Então, não é a maioria da população aqui que fala inglês. A maioria da população, eles falam nas regiões onde eles moram ali, né? Nas comunes. A língua local, muitas vezes, é um dialeto. E o italiano. Dependendo de onde você for, principalmente no sul, você não vai entender nada do italiano deles. Porque eles falam tanto dialeto, 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 que aí, quando eles vão falar o italiano, você não entende muito bem, tá? Então, essa história que você pode vir para cá sem falar italiano, isso é completamente furada, tá, pessoal? Ah, vai lá, faz isso, assiste televisão, esquece. Pode funcionar para uma minoria, para a imensa maioria das pessoas, não vai funcionar. O italiano é difícil? Não, não é difícil. Se você está requerendo, por exemplo, a sua revalidação, o seu reconhecimento médico na Itália, poxa, você vai demorar ali um ano, um ano e meio, no mínimo. No mínimo, um ano e meio, tá? Entre a entrega dos seus documentos a realizar a prova de Roma. Poxa, você tem um ano e meio. Paga um professor particular. Você vai precisar de um professor particular. Aqui, na Itália, tem umas plataformas. Eu vou passar para vocês depois o link aqui nos stories. Eles têm aqui 14, 12, 11, 10 euros a hora com professores nativos. Eu tenho uma colega que é professora aí também, que ela é muito boa. E depois eu vou passar também um contato para quem quiser, me procura no WhatsApp. Ela é muito boa mesmo, tá? Ela deu aula para mim no Centro de Línguas há 12 anos atrás. E ela, alguns colegas que têm procurado, têm um recomendado. Mas também vai chegar uma hora que ela também vai chegar no limite, né? Então eu vou passar para vocês uma plataforma. As plataformas aqui de professores online. que é em torno disso aí, 9, 10, 11, 11 euros a hora, tá, pessoal? Então façam aula particular, pelo menos umas 2 a 3 horas por semana. Sai fora desse negócio que você vai aprender sozinho, porque em 90% de vocês, vocês não vão aprender. Vocês vão perder tempo, vão chegar aqui para fazer a prova oral e não vão saber nada. E para morar aqui, você tem que ter uma noção. Ah, você não precisa falar fluentemente, conjugando perfeitamente todos os verbos. Mas você tem que entender o que as pessoas falam e ser entendido quando você falar. Isso é o mínimo de qualquer idioma, tá bom? Então sai fora dessas historinhas aí que para 90% de vocês não vai funcionar. Para mim não funcionou, tá? Eu estou aqui, por exemplo, desde 2019. Eu fiz um ano e meio de Centro de Línguas há 12, 13 anos atrás, na UFIS. E estou aqui há 5 anos. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi é me inscrever para o TPI, que é um centro de formação, tá? Eu e minha esposa. Nós pagamos ali 10 euros para estudar um semestre e tudo. Só que começou logo em 2019. Nos primeiros meses de 2020, aconteceu aquilo que vocês sabem, né? Que eu não vou falar, senão o vídeo derruba. Aí ficou tudo fechado. Perdemos a nossa inscrição. A minha esposa ainda fez o curso online e eu não. Então, assim, me faz muita falta. Eu estou aqui há 5 anos. É lógico que eu converso, falo no telefone, vou com as pessoas, mas me falta. A minha esposa fez aula, hoje ela fala bem melhor que eu. E ela sabia muito menos que eu quando nós chegamos. Então, quem falar com você que... Ah, entra na televisão, no computador, esquece. As pessoas, pessoal, a internet, ela permitiu isso aqui, a gente trocar a informação. Só que também ela não substitui o profissional. Você aprender o idioma, você aprender uma profissão, você precisa de um mentor, você precisa de alguém que te ensine. Para algumas pessoas, funciona aprender sozinho. Mas para esmagador, a maioria, não. Então, é isso. Façam a aula de italiano de forma privada. Que você vai chegar tranquilo. Aí você vai chegar tranquilo. Tá joia? Lembrando que, já falei, se você for, por exemplo, para Trentino Alto Ad, e você formou um emprego lá, você vai ter que ter o título de proficiência em alemão. E nem se você for para a região de Aosta. Você vai ter que ter francês. Tá bom? Bom dia, vamos lá. Terça-feira. E essa semana vai ser uma semana maravilhosa para todos nós. Venham para a Itália. Eu sempre falo com vocês. É um paraíso. É uma maravilha. Eu amo aqui. Mas não é fácil. Você precisa se preparar para isso.